Boas pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo da GTA V Online Na verdade pessoal, mais uma corrida chamada Big Air What the fuck? Com uma descrição chamada Big Jumps and Fun Yeah Uuuuh Bem pessoal, hoje não temos uma corrida editada Tivemos 5 vídeos hoje no canal Tivemos 2 What the fuck? O pessoal desapareceu Vocês viram o pessoal a cair Meu Deus do céu Eu vou dentiti pessoal, eu vou dentiti Deixa cá ver os personagens Meu Deus, este gajo é um niga, 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 niga Só que é riquinho É daqueles niggas, niggas riquinhos Deixa cá ver Este é outro niga? Meu Deus, este também está escuro Este é um niga também Hoje somos todos niggas, menos este Este não é niga Este não é niga Bem Ai caralho, estão os carros aqui todos Meu Deus do céu Ok, vamos lá pessoal Estamos numa corrida chamada Big Air What the fuck? Eu não faço ideia em que é que consiste esta corrida Mas tudo bem Estamos quase a cair Vai 3, 2, 1 Começa Começa, acelera Acelera, acelera Acilera a filha da mãe Meu Deus do céu Vai, 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 vai Ah, já me vão rodar a sério Não me rodem Não me rodem Filhos da mãe Para que rodar? Para que animais? Para que animal com patas? Camelos meu Vai, 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 vai Ah mano Pelo amor de Deus Parem de empurrer Empurrer Vai Saiam daqui Saiam daqui Saiam daqui Saiam daqui Saiam da frente 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 Uou Uou O que aconteceu? Toda a gente explodiu É impressão minha Meu Deus do céu Que explosão louca que houve aí Ah mano Meu Deus Meu Deus Nossa Senhora Meu Deus Bem pessoal Hoje tivemos 2.000 battles no canal Temos aqui o nosso videozinho de GTA Hoje eu por ter os 5 videos Acabei por decidir Que hoje íamos ter GTA não editado Uma corridazinha não editada Mas a partir de amanhã já vamos ter outra vez GTA editado E não só Vamos ter outro video Aliás Se calhar amanhã não vamos ter GTA editado Porque amanhã vamos ter um tuning Provavelmente Nós vamos ter outro video editado Tá bom? Então é isso pessoal Não se esqueçam Que amanhã vamos ter videozinho editado de GTA Ou de outro jogo qualquer Eu não tenho certeza Vamos ver com calma Deixa-me passar filho da mãe Deixa-me passar Pelo menos se soubesses conduzir Mas não sabes Não Fiquei aqui em cima Filha da mãe mano O que é que eu tinha que ficar aqui em cima Vamos lá Vai rápido Vai 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 Saiam daqui Estou em último mano Mano conduzam caraças Saiam do lugar Que filhos da mãe Olha para isso meu Que bosta Atravessados do caraças Vai 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 pessoal Bora Bora pessoal Nós conseguimos Saiam vai Vai animal Ah mano Pelo amor de Deus Que rampa bosta Que rampa bosta Meu Deus do céu Estou em último Como é que é possível Vai 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 Como assim meu Meu Deus do céu Que porcaria de corrida Mano a sério Sai da frente mano Pelo amor de Deus Não vou ter impulso Queres ver Queres ver Ai caraças Que sorte meu A sério Que sorte Pelo amor de Deus Eu espero conseguir apanhar os gajos Não é por nada É passei o ponto por cima Ah vai te lixar meu Vai te lixar A sério Vai pega o ponto Vamos embora Vai Nós temos que conseguir passar o pessoal Nós temos que conseguir passar o pessoal Pessoal Nós temos que conseguir passar o pessoal Pessoal Porque pessoal Pessoal Nós temos que ganhar o pessoal É Espera Calma vai 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 Estamos em nono Estamos em nono Estamos em nono Oitavo Oitavo lugar Pronto Pelo menos estamos a conseguir Meio que remontar Aqui já a corrida Pessoal Vai Vai O pessoal ainda está ali perto O pessoal está ali perto ainda Vai Vai pelo amor de Deus Vai 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 Uou Ok Com calma Com calma pessoal Nesta situação Com calma nesta situação Tá Vai 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 Corre 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 E agora o que é que temos de fazer Agora é por aqui É por aqui Oh estou aqui perto Estou aqui perto Estamos aqui no wall ride No wall ride Wall ride Yee All ride Estamos em terceiro Boa Terceiro lugar Ah pois Quarto Vai 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 Estamos em quinto Caraças Quinto lugar Calma calma Meu Deus do céu A sério A sério isso A sério Atravessados Seus camelos Atravessados Filhos da mãe Vai 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 É isso mesmo É isso mesmo É isso Pronto Bati aqui Tinha que ser Tinha que ser Caraças Tinha que ser Vai vamos lá pessoal Vamos pessoal Estamos a conseguir passar por toda a gente Será Ah não Termino em terceiro Já Ah vai que lixar Meu Que corrida complicada Pessoal Que corrida difícil Meu Deus Oh meu Deus Eu quase que não fazia a rampa direito Conseguimos finalizar Pelo menos em quarto Vá Só nós estávamos em décimo Em fucking décimo E conseguimos ir para quarto Que corrida difícil Do caraças Meu Nunca vi uma corrida Tão difícil Como esta É o Deus Este gajo está parado Tá Vamos lá ver o outro Pessoal Esta corrida foi difícil Para caraças Mas espero então Que vocês tenham gostado Desta corrida Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Fabrício se gostaram muito Tivemos então aqui Cinco vídeos Hoje pessoal Tivemos aqui O nosso GTAzinho Costumo Todos os dias À noite Às nove da noite Do Brasil Uma da manhã De Portugal Temos o nosso Videozinho GTA 5 É aquele videozinho Delay Está sempre aí Para vocês Temos também Tivemos hoje Dois Bill Battles Um com a Miss E outro com o Luiz E a Miss Que foram especiais Porque foi estreia Do meu servidor Com Bill Battle O meu servidor De minigames De Minecraft Então passem por lá E joguem E também Tivemos O nosso mapinha Mesmo bonito Tá Tivemos o nosso mapinha Mesmo bonito Tá bom Então é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer Espero que vocês tenham gostado Tivemos também um vlogzinho Mesmo fixe Do que é que aconteceu Do que é que vai acontecer Sobretudo no canal Então é isso Não tenho mais nada a dizer Deixam-se like Favoritem Comentem Amanhã vamos ter Quatro vídeos Muito épicos Com uma corridazinha Ou então um tuning Eu não sei ainda bem Mas GTA Sempre no canal Sempre Então é isto Like, favoritem Comentem mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Bye Tchau 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 Tchau